Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 26 de março, domingo. Domingo, dia do Senhor. Domingo, dia de estarmos na presença do Senhor, dia de poder viver este momento de intimidade mais profunda que é a participação da Santa Missa, que é a participação da Santa Comunhão. É muito triste porque nós vemos muitas pessoas que ainda não entendem a importância da comunhão, da participação na Eucaristia, deixam de comungar por coisas tão pequenas. Então, assim, é o momento ápice da nossa vida. Se o povo soubesse o quão profundo é poder participar da comunhão, nós não teríamos tantas faltas nas missas, nós não teríamos tantas pessoas sentadas nos bancos ao invés de estarem nas filas da comunhão. Então, até você que não fez a comunhão, ou você que está sem comungar, participe da... faça a confissão para que você possa comungar com dignidade. Então, vamos ver o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje eu vou ler a forma mais breve. É de São João, capítulo 11. Naquele tempo, as irmãs mandaram dizer a Jesus Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos, Vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado, havia quatro dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu Jesus Teu irmão ressuscitará. Disse Marta Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crê isto? Respondeu ela Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou Onde o colocaste? Responderam Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam Este que abriu os olhos ao cego não podia ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Jesus disse Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio. Senhor, já cheira mal. Está morta há quatro dias. Jesus lhe respondeu Não te disse Que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me rodeia Para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários E o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus Que tinham ido à casa de Maria E viram o que Jesus fizera Creram nele. Palavra da salvação Glória a vós Senhor Nós estamos diante De uma das passagens Mais belas No sentido de De que Jesus já havia feito muitos milagres Então o cego voltar a enxergar O mudo voltar a falar Mas é o morto que volta a viver Lázaro havia morrido É interessante porque aqui Nós estamos diante de um ressuscitamento Quando nós falamos da ressurreição dos mortos Nós falamos de uma ressurreição Onde a nossa vida Ela não é para esta vida A nossa vida é para o céu É uma vida É uma alma que não morre E não é um corpo que não morre Só que assim Jesus ele Muito amigo de Marta De Maria E de Lázaro Sempre quando passava por aquela região Ele se hospedava na casa deles Então tinha um vínculo Afetivo muito grande Mandam chamar Jesus Olha Lázaro está doente Jesus demora E aí Lázaro morre E aí imagina A dor de Marta e de Maria Poxa Quanto que nós Estivemos ali com Jesus Quanto que nós fizemos E Jesus não veio E é interessante porque É a dor e é o sentimento De muitas pessoas Quando não são atendidas Nas suas necessidades Poxa Paguei o dízimo Vou na missa Comunco Rezo o terço Olha o que que eu estou passando No entanto Quando Jesus chega Marta já vai Falar para Jesus Ó O senhor chegou tarde Maria nem foi E eu fiquei pensando Quanto que Maria Estava inconsolável Ou Maria estava chateada Com Jesus Nem foi ao encontro de Jesus Mas aí Jesus Ele pega E fala para Marta Olha Mesmo assim Eu sei que o que tu pedires Ele te concederá Jesus fala Teu irmão Ressuscitará Marta fala Eu sei Eu acredito na ressurreição Dos mortos Mas a ressurreição Para o céu E aí Jesus disse Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Mesmo que morra Viverá E todo aquele que vive Crê em mim Não morrerá jamais Crê isto Sim senhor Eu creio firmemente Que tu és o Messias O filho de Deus Que devia vir ao mundo A fé De Marta Possibilita O ressuscitamento De Lázaro Se Marta Naquele momento Disser a senhor Não Eu acredito Só lá nessa Ressurreição Não acredito Que o senhor Tem poder aí De devolver a vida Para o meu irmão Não Marta disse Eu acredito Por mais que O senhor não chegou a tempo Por mais que Né Poderia ter sido feito algo Mas eu acredito Eu continuo a acreditar Mesmo estando Experimentando Uma dor Tão Tão Forte Que é a dor de perder Alguém que eu amo Eu continuo a acreditar Olha que Exemplo E testemunho bonito Porque As dores Da nossa vida Muitas vezes Nos faz Desacreditar Desacreditar Tirar a nossa fé Não Eu não posso perder A minha fé E eu preciso Continuar Acreditando E é tão bonito Porque aí Jesus Ele Ele vai até O túmulo E ele chora E as pessoas falam Nossa Veja como ele o amava E eu fico pensando Quantas situações Ali dentro Do hospital E eu fico Com essa sensação Quanto que Jesus Está chorando Ali as dores Daquelas pessoas Quanto que Jesus Está chorando Ali o sofrimento Daquelas pessoas E ali então Jesus pede Para tirar A pedra Olha aí A falta de fé Senhor Já cheira mal Faz quatro dias Jesus Mas tira Em atenção Eles Fazem exatamente O que Jesus Pede E é exatamente Isso É não parar De fazer O que Jesus Pede Mesmo que a gente Já acredite Que está tudo Perdido E ali então A graça Aconteceu Lázaro Volta A vida Então assim É lógico Que é uma das coisas Que eu trabalho Muito Jesus Ele não veio Para impedir Que a morte Física Aconteça Não A morte física Ela vai acontecer Como sequência Da vida Mas Jesus Ele vem E ele realiza Este milagre Ele mesmo Já explica Por que ele realiza Esse milagre Para que aquelas pessoas Acreditem Estou dizendo Isso Como que ele coloca Mas digo isto Por causa do povo Que me rodeia Para que creia Que tu me viaja Eu preciso fazer Esse milagre Para que as pessoas Creiam Mas não é Um milagre Que eu vou estar Todo momento fazendo Não Porque a morte Ela vai fazer Parte da vida E ali Com aquele milagre Muitas pessoas Acreditaram Muitas pessoas Acreditaram Quando a gente pega A primeira leitura A primeira leitura Vem falar Do sopro divino Desse Deus Que sopra Recriando E restaurando O povo de Israel Esse sopro Que é sobre nós Também Que ele sopra Nos dando Esta vida nova Nós precisamos Deste sopro Da vida Então neste Neste domingo Da quaresma Nós estamos Já caminhando Para a semana Santa Neste domingo Onde nós vamos Aí caminhar Para este Para este momento Tão 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 Especial Que é a semana Santa Nós já estamos Nos aproximando Que este domingo Seja Para eu pensar Neste sopro Da vida Neste Deus Que entra Na minha vida Para gerar Uma vida nova Uma vida nova Então vamos Rezar juntos Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Pai, Filho Espírito Santo Amém 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 A CIDADE NO BRASIL